Hoje na segunda reportagem da série especial de retrospectiva do primeiro ano do governo da presidenta Dilma Rousseff vamos rever o lançamento dos programas de combate à miséria e do Minha Casa Minha Vida. As famílias que recebem por mês até R$ 70,00 por pessoa vivem na pobreza extrema de acordo com o governo federal. Hoje são mais de 16 milhões e 200 mil brasileiros que estão na miséria. Para traçar esse limite foi considerado o índice das Nações Unidas de 1 dólar e 25 centavos e também foram usados critérios do programa de transferência de renda Bolsa Família. Para acabar com a miséria até 2014 serão destinados R$ 20 bilhões por ano do governo federal. O plano também tem um efeito, o de gritar, o de afirmar para todos nós que a miséria ainda existe no Brasil. Este talvez seja o grande mérito desse plano porque é trazer para a pauta de todos os governos o objetivo, o compromisso, temos a determinação em lutar a cada dia para que o Brasil não tenha mais miséria. O trabalho vai envolver todo um cruzamento de cadastros, como eu comentei no caso do Pronaf, nos cadastros de bancos, nos cadastros de companhias de energia elétrica dos estados. Estamos cruzando um conjunto de informações para garantir, num primeiro levantamento, ainda usando inteligência, portanto, usando dados estatísticos, encontrar uma parcela dessas 800 mil famílias. O Bolsa Família hoje, ele vai ter um reajuste muito significativo. Nós vamos dar um reajuste para o Bolsa Família, beneficiando a quem tem mais filhos. Porque as famílias com mais filhos são aquelas também que têm maior dificuldade de enfrentar a vida e que têm um nível de pobreza maior. A política do Minha Casa Minha Vida, ela é uma política parceira de vários programas. Hoje, nós temos e podemos fazer esse tamanho de subsídios e financiamentos, porque a nossa política unificou todos os programas sociais de habitação que existiam na esfera do Governo Federal e os ampliou. Na certeza de que era obrigação e é obrigação do Governo Federal assegurar, quando ainda há uma grande desigualdade em nosso país, que as camadas da população com mais baixa renda possam ter acesso à sua moradia. Uma família com casa própria tem muito mais condição de dar educação de bom nível a seus filhos, de propiciar uma boa alimentação e cuidar melhor da saúde. Terá ainda mais tranquilidade para desempenhar com mais dedicação as suas obrigações.